Vamos hoje meditar sobre as nossas tribulações. Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Buldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, se inscreva hoje mesmo aqui no YouTube, não é? E fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 36513046, e a nossa página no Facebook, facebook.com.br Rosa Mística Pinhal. Acompanhe toda a nossa programação por lá também. Gente, no programa de hoje, eu queria fazer uma pequena meditação baseada em vivências pessoais. Por que eu quero falar sobre tribulação? Todos os dias nós temos a nossa vivência pequenas coisas que talvez possam tirar a nossa paz, possam tirar o nosso sossego, coisas essas que talvez nos façam nos afastar um pouco da nossa fé, nos façam afastar um pouco da nossa vivência com Deus. E o que são essas coisas? A gente classifica como psicologia, psiquiatria, pode classificar como o que quer que seja. Mas para nós, católicos, nós sabemos que nós passamos diariamente por tribulações. Lógico que as nossas tribulações nos dias atuais são diferentes das tribulações que o povo passava antigamente, no tempo de Cristo, sobretudo. O povo, no tempo de Cristo, passava para as tribulações do martírio, da perseguição, do escárnio, da desavença, das traições. Muitas tribulações que os discípulos passaram depois que Cristo subiu aos céus e deixou essa missão para cada um deles. Sabemos que todos eles foram mortos, foram martirizados, menos São João. Mas os outros 11 foram martirizados pela sua fé. Tudo isso é tribulação. Passaram por tormentos. Tudo isso é tribulação. E nós hoje passamos pelas mesmas tribulações, talvez pela perseguição, talvez pelo abandono, talvez pelas traições, talvez por palavras que nos foram ditas em momentos inadequados, talvez por muitas e muitas coisas que nos acontecem. E a gente, talvez, fica meio pensativo sobre a presença de Deus em nossa vida. É claro que a gente não perde a fé. A gente é atribulado, mas a gente não perde a nossa fé de forma alguma. E passando por um caso pessoal meu, que eu, logicamente, não vou contar aqui, não é, mas que me fez pensar muito essa semana, me fez chorar muito também a mim e a minha esposa. Não é? Quem talvez me segue no Instagram aí viu que a gente acabou colocando algumas frases de efeito assim nos stories. Mas, justamente, para quê? Para a gente mostrar que a nossa fé é maior do que as tribulações. Elas existem. E quanto mais atribulados nós somos, e quanto mais nós vencemos essas tribulações, mais a gente fica perto de Deus. Mais a gente se aproxima de Deus. Quanto mais a gente coloca nas mãos de Maria os nossos tormentos e as pessoas que causam esses tormentos, mais a gente se aproxima de Deus também. Não é? No meu caso, tudo que está acontecendo na minha vida por essa semana é por causa de algumas pessoas. E essas pessoas são minhas inimigas de forma alguma. Essas pessoas vão para o inferno, desejam o mal para elas de forma nenhuma. Pelo contrário, eu rezo por elas. E por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja talvez impossível no seu coração que está me assistindo, eu digo, não é impossível. Quando nós colocamos nas intenções, nas nossas intenções, os nomes daquelas pessoas que nos atribulam. Veja que o próprio Cristo na cruz rezou por aqueles que estavam o crucificando. Jesus não falou assim para Deus, olha, esses homens que estão me matando aqui, eu desejo que eles vão para o inferno, porque não podem fazer isso com o Filho de Deus, de forma alguma. Naquele sofrimento extremo que Jesus estava passando naquele momento, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, enquanto eu chorava com minha esposa, me veio a passagem de São João. É uma passagem muito conhecida, inclusive, mas que me veio no coração. Eu falei para ela, olha, a gente está chorando agora, mas o que a gente tem que fazer é rezar. Porque não adianta a gente ficar chorando, estribuchando, lamentando, jogando terra para o alto, lamentando coisas que estão presentes em nossa vida e que, pelo nosso lamento, a gente não vai tirar da nossa vida. O que Jesus disse lá no capítulo 16 do Evangelho de São João? Eu vos disse tais coisas para ter paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Não importa o quanto de tribulações nós temos em nossa vida, não importa qual é a sua tribulação, não importa qual é a minha tribulação, não importa como que nós vamos resolvê-la, mas o mais importante é o modo como nós vamos atravessá-la. Essa é a parte principal. Porque as tribulações cessarão. Um dia nós morreremos, um dia talvez as pessoas que nos atribulam, elas morrerão, talvez aquele problema vai ser resolvido de uma forma ou de outra, seja qual for o problema, ele terá uma solução. E as tribulações cessarão. Coragem. Eu venci o mundo. A gente quer vencer talvez um desemprego. A gente está desempregado, e a gente quer vencer isso a todo custo, e a gente não consegue. Cristo diz coragem, meu querido. Eu não venci uma falta de emprego, eu venci o mundo. Talvez a gente está lamentando uma perca, um luto que a gente está passando nesse momento. Jesus, claro, passou pelos seus momentos de luto, mas ele fala para você, coragem. Eu venci o luto do meu pai e de todos os meus parentes, mas tem de mais coragem, eu venci o mundo. Ele não venceu só o luto, ele venceu o mundo. Então, quando nós entregamos os nossos problemas na mão de Deus, quando nós colocamos na mão de Deus tudo aquilo que nós estamos passando, é claro que vai haver a solução, mas a gente vai passar de uma forma muito melhor. Que nós não passemos as nossas tribulações maldizendo as pessoas, maldizendo o mundo, perdendo a nossa fé, mas entregando justamente do coração de Jesus tudo aquilo que nos tira a paz. E peçamos a Deus a paz, porque Ele é a paz. Ele é a nossa principal paz. Não é nem a principal paz, Ele é a nossa única paz. Então, olhando para o coração de Jesus, que nós passemos para as nossas tribulações com coragem. Eu trouxe essa reflexão, porque eu, nesse momento, estou passando por uma tribulação, que eu achei que não passaria. Não é? Por coisas que me disseram, por coisas que machucaram, por coisas que magoaram não somente a mim, mas a minha família, de um modo muito particular. e eu vou ficar remoendo isso? Talvez eu remoa um pouco, mas na certeza de que rezando, colocando tudo nas mãos de Deus e nas mãos de Maria Santíssima, a gente vai passar por todos esses sofrimentos. A você que esteve conosco nessa noite, meu muito obrigado. Rezem por mim, tá? E estaremos mais uma vez unidos na semana que vem, na próxima terça-feira, com mais um programa Nossa Igreja Católica. Fiquem todos com Deus. E até lá. Fiquem todos com Deus.